E essa daqui, meus amigos, é a rodovia Doutor Geraldo Calvalcante Cajueiro, na L110, Arapiraca, Alagoas. Hoje eu irei mostrar para vocês o bairro Brasília. É um dos bairros mais famosos e um dos maiores que temos aqui na cidade de Arapiraca. Espero que vocês gostem. Aí eu vou mostrar ele em duas partes. Essa vai ser a primeira parte, que eu vou estar dando uma volta aqui, um giro. Aí eu vou mais passar em volta dele. Aí na segunda parte é que eu faço pelas ruas. Então eu espero que vocês gostem. Aí deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Esse terreno aqui é um terreno antigo, que está brevemente vai ser construído, lotes ou condomínio. Se não for, vai ser algo desse tipo. E aqui já é um posto de combustível. Antigamente era conhecido como posto Brasília. Aí creio eu que passou para novas gestões. Aí está posto total, giro. E a gasolina comum está R$ 5,84. E a gasolina aditivada R$ 5,89. Está um dos mais baratos. Tem posto aqui que chega até R$ 6,20, R$ 6,30 aditivada. Ali é o DR. Não sei para que serve esse órgão. Deve ser de fiscalizador de buraco em pista, né? Ali tem o grupo Jota Pinto. E nessas rodovias aí, como eu já havia falado, das pessoas que vêm de outras cidades e passam por aqui. Que Deus abençoe grandemente a todos. Bom, e começando aqui pelo bairro Brasília. O bairro Brasília, nesse dia de hoje, dia 6 de sete de 2021, fica bem centralizado. Fica entre o bairro Itapuã, Alto do Cruzeiro, Jardim Tropical, Ouro Preto e o Centro. Então, meus amigos, vamos dar logo uma volta por aqui, nessa rua que é bem conhecida aqui do Povão. Aí, como eu disse, o meu destino é essa parte aqui desse bairro Brasília. Só que eu vou dar um giro em volta dele, mas para você ver como é as ruas. E depois eu faço as entradas pelas ruas principais. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. É muito importante saber de onde você está assistindo esse vídeo. Eu fico bastante feliz. E se nessas minhas andâncias eu ver alguma casa com o nome de Aluga-se, eu vou procurar saber qual é o valor do aluguel. Eu sei que eu encontro bastante aqui é casas para vender. E para alugar não tem tantas assim. Esses galpões aqui devem ser galpões antigos de fumo, né? E já não está mais com aquele movimento que era de antigamente, quando a cidade só fabricava fumo. Ou melhor, era a renda de Arapirá, que era só a base do fumo. Hoje em dia mudou essas coisas. A cidade vive do comércio, de indústrias, da prefeitura. O grupo empresário aqui é grande. Ali na frente, à direita, já é o Clube Dois Professores. Mas não vou passar lá porque já fica em outro bairro. O meu destino é só esse bairro aqui. Mas em brevemente eu passo lá. Mas se vocês, de repente, dão um joinha, eu posso passar na frente lá e volto rapidinho. do grupo, o melhor do Clube Dois Professores. E aí dá tempo. Já deu joinha? Eu vou passar aqui só para vocês verem. Porque eu sei que vocês gostam. Aí daqui a pouco eu volto por aqui. Só para eu mostrar a frente do Clube Dois Professores. Muitos professores dessa cidade de Arapiraca frequentam aqui. E outros já frequentaram. Hoje já estão aposentados, estão bem de vida, ricos. Com seu ordenadozinho. Não é um dos melhores, mas... Dá para se manter dentro das limitações. Que Deus abençoe a cada professor desse nosso Brasil. E mundo de Deus. Aí, galera. Clube Dois Professores de Arapiraca. Fica bem aqui. Sei que muitas pessoas conhecem. Não sei se dá para entrar. Bom, está aberto. Acho que não dá para entrar, né? Só mostrar um pouquinho. E aí, quem já vê há muitos bales por aqui? É bonito ou não é? E ali na frente tem um campo de futebol. Tem uma piscina aqui de lado. Tem um parquezinho para as crianças. Beleza? Tudo bom, né? Estou só mostrando aqui. Valeu! Ali está o rapaz que faz a parte administrativa aqui. Que Deus abençoe a todos. E eu creio que esse bairro aqui... Eu já gravei em outro tempo. Não sei. Mas o meu destino é esse outro aqui. Vou voltar por aqui. Vou voltar por lá. Por onde eu disse que ia voltar, né? Eu acho que devido a essa pandemia... Está sem funcionamento ali. Mas em tempos normais já vieram vários cantores famosos cantarem ali. Mas essa rua em diante já é o bairro que eu estou focando mais na gravação. Aqui no bairro Brasília. Diz que a esquerda é o bairro Brasília. A direita já é um outro bairro. Isso aqui deve ser o que? A UPA, né? Daqui do bairro. Se eu ir ali para frente, aí eu vou... Ali está para alugar essa casa de esquina. Mas deve ser o que? Tipo só um salão. A Unidade Básica de Saúde Francisco Pereira Lima. Se você quiser fazer uma consulta, é por ali. Tem a recepção. Essas UPA atualmente está mais parecendo tipo hospital de cidades pequenas. Olha, tem a galerinha ali. Opa! Galerinha ali tomando suco. A Escola de Ensino Fundamental. Célio, Célio, não entendo. Pedro Suruagir. Deve ser senador Suruagir. Sei não, galera. Está por aí. É bem interessante. E aí, quem mora aqui nessa rua, não esquece de deixar o joinha. Opa! Tudo bom? Beleza. Que Deus abençoe... Cala a boca, Bob. Que Deus abençoe todos os moradores desse bairro e dessa rua aqui também. E o nome dessa rua está aí passando. É uma rua bem conhecida. É a Rua Santa Salete. É um mercadão grande aqui. Supermercado Albuquerque. Tem uma igreja evangélica. Essa casa aqui está para vender. Então, meus amigos, não esquece do joinha, porque essa é a primeira parte que eu estou fazendo aqui desse vídeo. E brevemente vou voltar aqui para fazer uma gravação de uma feira livre que acontece por aqui nessas mediações. Opa! Bom! Vocês que moram por aqui, vocês são privilegiados. Aqui tem um verdadeiro comércio. Opa! Lojas de vender moto, peças, bicicleta. Se quiser comprar uma bicicleta boa dessas que estão na moda, vem para cá. Bom dia! Aqui, meus amigos, é a mesma coisa de bom dia. É cultura do povo, se tratarem assim. O rapaz vendendo motos usadas ali, bem arrumadinha. Aqui nessa esquina era uma baita de uma casa. E está dizendo que brevemente vai ser um supermercado. Supermercado, galera, e farmácia aqui na região. Estão enchendo os bolsos. Eita! Estão vendendo com força. Aqui, a direita tem uma borracharia. 200 anos essa borracharia aí, nesse mesmo ponto. Deus abençoe os donos. Que tanto tempo fica aí no mesmo lugar, prestando serviço aqui para a comunidade. E aí, na frente, quando o semáforo abrir, vou pegar ali à esquerda, na avenida do futuro. Aí foi dado o nome em homenagem à deputada. Que foi covardemente assassinada. Infelizmente, né? Mas isso é história para outros youtubers. O meu forte não é isso. O meu forte é mostrar as coisas boas dentro das limitações que tem aqui na nossa cidade. Eu, quando era criança, eu passava por essa avenida aqui. Para mim, era como se eu estivesse em uma capital. Era muito lindo, com bastante árvore. Era mais verde. Não tinha tanto comércio. Do jeito que tem hoje. As casas que eram dos primeiros ricos da cidade, só tinha mansões por aqui. Eu acho que venderam ou estão morando com Jesus. Aí, talvez, os herdeiros pegaram e... Alguns, né? Não todos. Venderam. Aí, quem comprou está fazendo comércio. Está cada vez mais um comércio aqui, essa avenida. Tem dois postos de combustível. E, na minha época de solteiro, não existia. Outra coisa que dá bastante dinheiro aqui, além de farmácia e supermercado, é postos de combustível. Quem está rico é os danos de postos de combustível. Gasolina, cara, do jeito que está. Hoje em dia, você fica na dúvida se você compra um carro ou uma moto ou se pode mantê-los, né? Eu nunca vi um negócio para se tornar cada vez mais caro. Essa aqui, amigos, é a Praça Lions. Ou Elinhos. É porque deve ser no inglês, né? Aí se fala Lions. Resumindo, praça da Rádio Novo Nordeste, mais conhecida aqui do povo de Arapiraca. Ó, ali na esquina tem uma farmácia. Aqui por trás de mim tem outra, que não tinha. Ali no outro lado tem outra, que antigamente era negócio de vender carne, filé e frio. E ali na outra esquina tem outra, resumindo, hein? Menos de 100 metros, só que eu estou vendo aqui tem quatro farmácias. Ali já é a Rádio Novo Nordeste, AM. E no caso, já se qualificou, já está toda moderna, está toda digital. Aí está Circon, Novo Nordeste, Sistema Integral de Comunicações. Muito bem. Aqui está os agentes do SMTT. Doidinho para multar um. Eita! E eu deixei a minha moto encostada ali numa placa de proibido estacionar. Quando eu saí, que eu voltei, tinha uma multa. Aqui coladinho no tanque da moto. Eu recebi uma multa, galera. Fiquei triste, mas fazer o quê, né? Eu fui errado, coloquei lá, né? Mas os meninos estão aí. Se errou, se facilitou, entra na caneta. Aí, meus amigos, ali é a praça onde os aposentados e muitas pessoas daqui ficam jogando um joguinho de baralho, ou é dominó. Nem sei o que é isso. Eu só entendo jogo de futebol e jogo de videogame. Mas cada um com a sua arte. Aí, deixa eu dar um giro por aqui. Já vou aproveitar aqui o semáforo. Vai fechar e vou parar aqui de novo. Ali, essa é a praça Linhos, o Lion. Então, meus amigos, ali na frente, vocês veem que tem o prédio da Imprima FM. Bastante rádios. Aqui tem na cidade de Arapiraca. Está bem movimentado o comércio. E agora já é 10h14. Aí eu vou descer, pegar direto, que diz que aqui também ainda é bairro Brasília. Por incrível que pareça. Sentido, só à esquerda. Vou passar pelo centro. À direita aqui, já diz o mapa Google que eu me baseio, que já é outro bairro. Só que o meu destino é aqui, sempre à esquerda. Eu vou dar um giro, vou postar na primeira parte. Aí vou dar continuação depois na segunda parte. Aí espero que se você estiver gostando, não esquece que vai ter a segunda parte. E não esquece do joinha. Eu sempre fico feliz quando sei que alguma pessoa deu um joinha. E eu estou aí com um negócio aí para ser membro. Se caso você quiser ser membro, você paga... Parece que é R$ 7,99. O YouTube não dá nada de graça, não. Tudo é curto. Mas se você for membro, tem uma vantagem melhor. Eu vou estar mandando para você um vídeo extra, umas fotos diferentes. Vou estar podendo lhe atender em maior velocidade. Vai ter umas regalias para quem for membro. Aí tem os valores aí. Se vocês tiverem interesse, depois vocês deram uma olhada. E essa aqui já é a rua 15 de novembro. Dizem que... À esquerda. À direita já é centro. À esquerda pertence ao bairro Brasília. Aí eu sempre me baseio pelo que diz o mapa Google. Aí ele me dá uma... Uma diferença aí aonde é cada bairro. É por isso que eu me baseio por ele. Aqui tem o supermercado todo dia. Realmente, galera, esse supermercado é todo dia. Até dia de domingo ele funciona. Parece que o bicho da Juiz é o nome mesmo. Aqui tem outro posto de combustível. Deixa eu ver se dá para ver o valor da gasolina. Seis e vinte e nove a gasolina aditivada. Ali na frente também tem outro posto de gasolina. Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se a gasolina dá para identificar. Seis e nove. Aqui está mais em conta. Mais em conta que a mais barata que tiver ainda está cara. O correto, já que a gasolina é nossa, era para ser bem mais barato. O nosso assim... Não dizem que a Petrobras é do Brasil. Era para nós pagar no máximo um real um litro de combustível. Poderia cobrar até nos veículos mais caros. Agora que em compensação a gasolina, que é o básico, não era para ter esse valor absurdo, não. Mas fazer o que, né? Eu não tenho bem certeza. Mas dizem que tem vereador aqui da cidade que é dono de posto de gasolina. Aí como é que ele vai fazer alguma coisa para baixar o preço? Se baixar, ele deixa de faturar, né? E esse aqui é o posto mais conhecido como posto do Bananeira. Que nesse momento está meio desativado. Não sei o que foi que aconteceu. Mas já teve época que já foi um posto bonito. Um dos melhores, ou até o melhor aqui da cidade. E essa rua aqui é a Marechal... Está aí passando na legenda que eu não me lembro agora para estar dizendo o nome. Mas a esquerda é sempre bairro Brasília. Lá na frente eu vou entrar na próxima rua. Rua Marechal Del Doro. É, acertei. Ah, eu sou inteligente. Sim, lembrando que vocês viram, né? Que eu fui fazer uma gravação aí. Passei ali pelo Vale da Mineradora, Vale Verde. Mas a chuva atrapalhou um pouco. Mas depois eu completo a gravação. Que teve uma parte que eu perdi devido à chuva. E outras partes eu vou ter que voltar lá de novo. Para recuperar as imagens. E aqui à direita é a Carajás Home Center, que vende bastante coisas para construção. Mas já fica em outro bairro. O meu bairro é aqui, à esquerda, bairro Brasília. Vou ter que entrar aqui. Tem o Hotel Pereira. Tem diárias a partir de R$ 39,90. Bem próximo da rodoviária. Qualquer dia, brevemente, pretendo fazer dois vídeos mostrando os pontos aqui para você vir. Se quiser ficar hospedado. E alguns pontos. De repente, você gosta de curtir uma noitada. De bales e festas. Vou estar tentando mostrar para você alguns lugares interessantes. E aí, amigos. Vou por essa rua aqui. E à esquerda é o bairro Brasília. À direita, você vê a rodoviária de Arapiraca. E, infelizmente, pelo porte de Arapiraca, É uma decepção, essa rodoviária. Tem cidades bem menores do que Arapiraca. Aqui, a rodoviária de lá, que no ponto terminal, dá 10 a 0 nessa rodoviária. Ali é o prédio do SAMU, onde eles ficam esperando alguma ligação. Pois é, meus amigos. Arapiraca é uma cidade muito boa. O seu povo é um povo bem hospitaleiro. Povo alegre. De boa índola. Povo do bem. O que carece é uma rodoviária de boa qualidade. Para receber os turistas. Desse mundo de Deus. Opa! Tudo bom? E também um aeroporto, né? Ela é a segunda maior cidade do estado. E um metrô funcionando. Ah, é pra ter tudo. Mas, infelizmente, atualmente, não posso nem dizer que é por causa da pandemia. Porque, mesmo antes da pandemia, só havia promessas e promessas que tudo isso que eu falei iria acontecer. Que era uma rodoviária de boa qualidade. Um aeroporto. Opa! E um metrô. Tem um mini aeroporto ali, que é só para aqueles aviões teco-teco, né? Daqueles aviões de porte pequeníssimo, que é, no máximo, quatro pessoas. Tem os trilhos do trem, mas... Só existe promessas. Porque, como eu já havia falado em outros vídeos, deveria ter os trilhos aqui, tudo limpinho, personalizado. E passar aqueles trens pequenininhos, o metrô, pelo menos de um... Só circulando para lá e para cá, dentro da cidade, ia se tornar um cartão postal. Mas, é aquela história. Eu não posso resolver. Se eu pudesse, bem que eu faria... Pelo menos... Umas coisas, eu deixaria tudo bonito aqui na cidade. Aqui é a transportadora. Transporte logístico. Meus amigos, vou finalizar ali na frente. Mas, desde já, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus, assim, abençoe a todos vocês. E lembre-se que eu vou finalizar... Só essa parte, viu? Mas, eu vou começar dali, da Rua Bela Vista. E vou mostrar as principais ruas daqui, desse bairro Brasília. Não esquece de se inscrever-se no canal. E, logo, logo, tem a continuação. A segunda parte aqui do bairro Brasília. Estou só apenas começando. Valeu. Um grandíssimo abraço. Nos veremos aí nos próximos vídeos. E aí... E aí...